Como investir em empresas americanas? Existem basicamente duas formas de fazer isso. A primeira é através dos BDRs que são negociados na BMF Bovespa. BDR é um recibo de ações, é um título lastreado em ações americanas, representação americana. Existem dois tipos de BDRs, que são os patrocinados e os não patrocinados. Como via de regra, os patrocinados são mais acessíveis aos pequenos investidores. Os não patrocinados têm algumas restrições e muitas vezes pequenos investidores só têm acesso a eles através de fundos de investimento. A outra forma de investir em ações americanas é diretamente. É abrindo uma conta numa corretora ou numa instituição financeira americana, mandando dinheiro para fora e comprando ações, comprando e vendendo através de plataformas eletrônicas e internet equivalentes ao nosso home broker. É algo também bastante factível. A maioria dos investidores não é algo ilegal, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa. É perfeitamente possível investir fora do Brasil. A única coisa que as pessoas precisam ter em mente são os requerimentos fiscais para isso. Declarar direitinho, fazer tudo aquilo que a Receita Federal manda para não ficar numa situação irregular. Investir fora do Brasil tem algumas vantagens. Nos Estados Unidos, por exemplo, diversificação, muitos setores que aqui no Brasil nem existem. E tem alguns pontos de risco a serem considerados, como por exemplo, o risco cambial e a própria complexidade. Mas, novamente, é uma opção interessante de diversificação para o pequeno investidor.